Salve galera, bem vindos a bordo do encoraçado japonês Ki, nível 8 Vou mostrar uma gameplay dele, mas antes vamos mostrar um pouco esse encoraçado Ele é um navio premium, ele não está na árvore de progressão, ele só pode ser comprado Vamos dar uma olhada bem de perto aqui nele Como todo navio japonês, ele tem o emblema do sol nascente aqui na frente, bem no bico dele É um navio bem bonito, com uma torre alta, isso é uma característica dos encoraçados japoneses, essa torre enorme E ele tem 5 canhões de 2 canos, a bateria principal dele, 1, 2, 3, 4, 5 O que são 10 tiros bem potentes, vamos ver aqui São 10 tiros de 410 milímetros, é um tiro bem poderoso O armamento secundário dele são 8 de 2 de 100 milímetros É basicamente um canhão de um destroyer, tem muitos destroyers que tem exatamente esse canhão de cano duplo de 100 milímetros Então ele tem 8 de 2 de 100 milímetros, vários destroyerzinhos do lado dele E mais a bateria principal monstruosa Mas ele também tem uma coisa que poucos encoraçados tem, que é torpedo Ele lança torpedos, ele tem 2 tubos de 3 torpedos de 610 milímetros E o alcance de 6 quilômetros Não é um alcance muito grande Mas no combate de a curta distância contra outro encoraçado, por exemplo Esses torpedos fazem a diferença sim E agora vamos para a gameplay a bordo do Ki Vou usar aqui o meu comandante O Takahiro Nakahara Comandante que tem 10 pontos E vamos lá Sejam bem vindos a bordo do Ki Agora é a hora da verdade, é a hora da gameplay Vamos botar esses 5 canhões de 2 canos para gritar Vamos disparar esses projéteis de 410 milímetros nos inimigos A gente começou aqui no flanco esquerdo do nosso esquadrão Vamos dar uma olhada aqui de perto Olha como é que o Ki é um navio muito bonito Eu gosto muito dos navios japoneses Eles são muito bonitos de modelo E aqui está o nosso grandalhão, o Ki Lembrando que esse é um jogo gratuito Você basta baixar para jogar O jogo é multiplayer Tem uma jogabilidade fantástica Uma competitividade enorme E você pode treinar, ficar fera E melhorar seus navios E aperfeiçoar suas técnicas É um jogo de estratégia, um jogo de batalha naval Vou deixar o link na descrição do vídeo E vou deixar um link que se você entrar nesse jogo Através desse link que eu vou deixar Você entra como um convidado meu E vai ganhar alguns prêmios do jogo E eu também vou ganhar prêmios por você ter entrado através do meu link Trata-se de uma campanha de convidar amigos Então quem convida recebe prêmios e quem entra através do convite recebe prêmios também Esse link vai ficar na descrição do vídeo também Então, navegando aqui Esse é um tipo de partida que tem que capturar a base do inimigo E defender a nossa Dá uma bela olhada aqui em volta Já tem encoraçado e destrói aparecendo ali Arrisquei esse tiro no destroyer Não me controlei Dificilmente a gente acerta um tiro a essa distância Num navio tão pequeno quanto o destroyer Errei E o pior é que agora eu fui detectado E já tem dois me mirando Foi uma besteira que eu fiz Esse é um exemplo do que não se deve fazer Porque é um tiro improvável de você acertar Você dificilmente acerta um tiro desse E não destrói a essa distância E esse tiro faz com que te detectem E faz com que atirem em você Sorte que não deu em nada Já fui Já perderam a minha detecção E não atiraram em mim Então Foi um vacilo que acabou não gerando prejuízo Ali tem um Encoraçado Montana Um gigante norte-americano De nível 10 Nível máximo aqui no jogo Lembrando que o meu navio é nível 8 Então essa é uma partida Que tem navios de nível 8, 9 e 10 Tem uma frota chegando por ali E só tem eu e esse encoraçado E um destroyer para defender a nossa base A nossa base está bem aqui Vou arriscar aí uns tiros incendiários Vamos ver se acerto ali no Montana Ele virou Vou errar Ele desviou dos meus tiros Nessa distância que a gente está Está em uma distância muito grande Qualquer movimentozinho Você desvia e consegue fugir dos tiros Dá tempo suficiente Olha aí Também fiz o mesmo aqui Dei uma inclinadinha no meu navio Já sabia que ele tinha tirado E deu tempo de dar uma desviada Vou tentar de novo Projeto PE Projeto explosivo É um projétil que quando entra em contato com o navio Ele explode E costuma gerar incêndio E aí quando o navio pega fogo Ele pode usar a equipe de controle de danos Que apaga o incêndio Mas ele só pode usar isso De tanto e tanto tempo E se ele já tiver usado E ele começar a pegar fogo Ele não consegue mais apagar o incêndio E aí o incêndio vai se espalhando E o HP do navio vai ficando cada vez mais baixo Eu vou gerando dano naquele navio E vai baixando a vida dele Até que ele pode até afundar Mais uma vez errei meus tiros Não pegou nada Uma distância muito grande Eu estou atirando Com o auxílio de um aviãozinho Que eu tenho aqui Que ele decola E aí lá de cima Ele enxerga os navios E me dá essa visão aí E esse alcance maior Vou tentar aqui no Destroyer Por enquanto eu não acertei Nenhum tiro no jogo Estou com zero de dano O Destroyer fireiou Mais uma vez não acertei É aquilo que eu falei Tiro de longa distância Em Destroyer É um tiro muito difícil de acertar E o resto do time Todo avançou E sobrou eu Esse outro encuraçado aqui E mais um cruzador ali no meio Olha lá O resto do time está todo do outro lado Em combate ali Eles estão tentando avançar Pela ponta do mapa Mais um Destroyer Mas a gente tem que defender a base Não adianta ir para lá Alguém tem que ficar aqui Para defender a base Como eu já estou aqui E esse pessoalzinho aí Esses outros dois A gente vai ter que segurar Nós três aqui Nós quatro Que tem mais um navio ainda nosso ali Nós quatro Vamos ter que segurar Essa invasão aí Que está chegando Então vamos segurar Fazer o nosso trabalho Defender a base Disparei mais uns projétil Explosivos Acertei um tiro só 2.100 de dano Muito pouco E não pegou fogo Aliás eu Eu posso adiantar Que o O projétil explosivo Do Ki Não incendeia muito É assim A experiência que eu tenho tido A taxa de incêndio Não está sendo muito boa Ao contrário de outros navios Que tem uma taxa de incêndio Quase de 50% Acertei mais alguns tiros E nada E acertei mais dois ali E nada Nenhum incêndio 3.000 só de dano Muito pouco O projétil explosivo Ele dá menos dano Do que o perfurante Mas ele tem a probabilidade De causar incêndio Já o perfurante Ele tem a probabilidade De penetrar fundo No navio E causar danos Bem grandes Mais uma salva lá Acertamos mais um bando De tiro ali Mas também Mais uma vez Nenhum incêndio 7.000 de dano No total Muito pouco O bom é que Ninguém está atirando em mim Eles estão atirando ali Naquele combate ali Mais a curta distância Com o do nosso time Vamos ver se esse aí pega Pegou Quebrou o canhão dele Mas ele provavelmente Está com o reparo E já conserta o canhão Mas o bom é que Ele já vai ter usado o reparo Trocando aqui Tem visto lá no canto superior direito 19.500 e pouco Muito baixo ainda O dano Para o encuraçado De nível 8 Mas ainda tem muito jogo Pela frente Vamos ver se a gente consegue Se recuperar A gente já chegou bem perto As duas secundárias Já estão trocando tiro Subimos para o navio Subimos para o navio E o navio foi afundado ali E agora vamos encarar o Montana Navio de nível 10 Lá vem Ele não atirou na gente Ele não atirou na gente Vem que ignorou a gente ainda Está ali Aquele navio é bem bruto Tem um calibre muito grosso O tiro dele Dá muito dano A blindagem dele é forte Mas vamos usar nosso elemento surpresa Que é o torpedo Quase ninguém conta com isso O que é um navio bem raro É muito raro Você encontrar aqui no jogo E é um encuraçado Olha aí Agora a gente levou Muito dano Muito dano mesmo O Montana freou E parece que o torpedo Vai passar Passou Não pegou nele Vamos atirar mais Mas é o que eu estou dizendo Tipo Poucas pessoas conhecem o Ki E poucos encuraçados Tem torpedo Então Nesse combate A curta distância Poucas pessoas lembram Da possibilidade De ter torpedo E agora Olha só Ele está vindo Para cima de mim Vai tentar se chocar Com o meu navio Para me matar e morrer Mas vamos jogar o torpedo Do outro lado Antes que ele consiga isso E pronto Afundamos o Montana Esse é aquilo Que eu falei Isso aí faz a diferença Num combate De encuraçado A curta distância Como esse Que vocês acabaram De ver Se não fosse Esse torpedo Ele teria se chocado Comigo Ele já estava Com a vida Quase zerada Eu estou com a vida Quase cheia E ele teria Me afundado E teria afundado Junto também Mas graças Ao torpedo Eu consegui Afundar ele Sem que ele Encostasse Na minha embarcação Então o torpedo É excelente Para esse combate A curta distância É um torpedo De 6 km Quase que aquele Meu primeiro lançamento Pegou Já poderia ter matado Ele naquele primeiro lançamento Mas ele freou O torpedo Passou bem perto Mas deu tempo Deu virar o navio E jogar os torpedos Que eu tenho Do outro lado E aí conseguimos Afundar o Montana Encoraçado americano De nível 10 Navio muito poderoso E que foi Para o fundo Agora nosso time Está virando A partida Está empatada Acabamos de afundar Ali mais um Já passamos A frente Quantidade de navio Nosso dano Melhorou muito 84 mil Já possa ser um dano De razoável Para bom E vamos ver O que mais A gente consegue fazer De dano Para ajudar o time A conquistar Essa vitória Nosso encoraçado Está com Dois terços Da vida Ou um pouquinho mais Está bom Já afundamos O navio E causamos 84 mil E seiscentos De dano Estou indo de encontro Ao encoraçado Que eu vi Ali na esquerda Já sei que ele está Por ali Talvez atrás Daquela montanha E é para lá Que eu estou Indo para um combate Quem sabe Um combate A curta distância Para mim É melhor Porque eu tenho Torpedo E mais uma vez Eles podem esquecer Da possibilidade Do meu navio Ter torpedo Estamos nos aproximando Ali da área Provavelmente Baixa Baixa Olha ali Olha ali o encoraçado Achamos Atirei Acertamos Também Mas o nosso tiro Ricocheteou Mais um pouquinho São três navios São três navios O destroyer Está ali perto Um cruzador E o encoraçado Todos Olha ali Torpedo vindo O destroyer Atirou os torpedos Errou Vou ignorar O destroyer E vamos mirar Aqui no netuno Um cruzador Inglês Tiro aqui Na linha Da água Acertamos A citadela Dele Está vendo Aquele ícone Preto ali É de acerto Na citadela Bastante dano A vida dele Estava quase cheia Caiu Enquanto a gente Atira nele Eu joguei Torpedo No encoraçado Ficou mais ali Atrás O netuno Também jogou Torpedo em mim Mas jogou Muito mal Errou Vamos atrás Do netuno Ele jogou Com china De fumaça Acertamos Mais alguns Ali nele Ele está Quase afundando Nosso dano Ali subiu Para 113 mil E alguém Do meu time Acabou terminando De afundar ele Nosso dano Está em 115 Os torpedos Acho que não Vão pegar O encoraçado Ali o Norte Carolina Encoraçado Americano Nível 8 Que nem o meu Carolina Do Norte E agora Vamos de encontro A ele A curta Distância Eu tenho Os meus Torpedos E eu levo Grande vantagem O Norte Carolina Não tem Torpedo Como a maioria Dos encoraçados Nesse jogo Está ali Vamos disparar Pronto Ele está parado Provavelmente estava Dando ré E trocou Para frente Não vai dar tempo De desviar Desses torpedos Estão indo Certinho Pegou Pegou os três Ele pegou Duas inundações Está sofrendo Com a inundação E vai afundar Disso Está aí Afundamos O Carolina Do Norte Acertamos Três torpedos Nele Nosso dano Já subiu Para 151.500 Dano Muito bom Já é considerado Uma excelente Partida Se chegar A 200.000 É maravilhoso Eu nunca Consegui isso Acho que O meu recorde Deve ser Uns 170.000 Por aí Então 151.000 Está muito bom E ainda tem Um naviozinho Que dá para A gente tentar Afundar E aumentar Ainda mais O dano Vamos lá Ele provavelmente Está dentro Daquela cortina De fumaça Já fui detectado É um destroyer Aquele que tentou Me acertar Com os torpedos Ele foi Para a base Dele Para defender A base É uma partida Que dura 20 minutos Ou quem Conquistar A base Do inimigo Já estou Já ganhei Companhia Aqui Já não estou Sozinho E vamos Entrar Na base Do inimigo Eu estou Fazendo Essas curvas Aqui Porque se eu For Numa direção Contínua O destroyer Calcula Minha trajetória E joga Um torpedo Certeiro Em mim Então Quando a gente Sabe Que tem destroyer Na área Com encoraçado Que é difícil De manobrar O ideal É a gente Fazer Isso aqui Que eu estou Fazendo Vira para um lado Vira para o outro Freia Acelera Eu vou jogar Uns torpedos Ali Só por via Das dúvidas Vai que pega Vai que pega E gira Para um lado E gira Para o outro Porque aí Você fica mudando Toda hora Sua trajetória E o destroyer Tem dificuldade De calcular Onde ele joga Os torpedos Ó A fumaça Se dissipou Ele Ele jogou Torpedo Jogou um Então Ele está aqui Na esquerda Pela posição Que o Torpedo Chegou Então Vamos virar Para a esquerda De frente Porque a probabilidade De levar Torpedo É menor Estando de frente Mas a partida Já vai acabar É por tempo Acabou Beleza Vitória Nossa Não Deu para conquistar A base Mas a vitória Nossa Por pontos Uma boa Partida Espero que tenham Gostado Deixem o like Um abraço E até a próxima Valeu